Não é o que você está usando É quem está usando Que faz toda a diferença Preta, eu posso ser sexo usando uma calçola Claro que pode E esse teu olhar, e essa jogada de cabelo Entendeu? E a safadeza dentro da mulher Aí precisa colocar um fio dental Precisa se vestir de outra pessoa Pra chamar a atenção do teu homem Vou compartilhar com vocês aqui uma fantasia Que o meu marido tem Oi gente, seja muito bem vindo a mais um vídeo Aqui no meu canal, hoje nós vamos ter Praticamente um papo calcinha Vou te falar qual a calcinha Que eu mais uso E o porquê, vou te mostrar até aqui Vou mostrar pra você E quero compartilhar com você também a experiência De uma seguidora minha Que vai servir aí pra muita gente Então você homem, você mulher, casado, solteiro Seja muito bem vindo ao vídeo de hoje E eu já vou começar o vídeo com uma pergunta O modelo da calcinha importa na hora H? Interfere no teu desejo pela mulher? Você brocharia se ela tivesse com uma calcinha de cor nude? Ou uma calçola? Me responde aí, deixa nos comentários aí galera Bora interagir Vamos interagir Porque essa interação só faz a gente crescer Uma seguidora minha me chamou no direct do Instagram Inclusive ela foi daqui Que a maioria da galera que vai pro Instagram Me conhece, me acha aqui E aí ela me falou Que ela começou a sentir coceira Na região íntima Inchaço Incômodo na hora da penetração E ela ficou muito preocupada Ela foi procurar quem? Uma ginecologista Ok? Só que voltando aqui Alguns meses atrás Ela seguia uma pessoa Segue, não sei E essa expert em relacionamentos e tal Dando a sua aula ali Explicando, ensinando Motivando as mulheres E essa minha seguidora Deva passando por uma crise no casamento dela E aí a pessoa foi e falou Que a mulher tem que se arrumar Tem que estar maquiada Tem que usar um salto Colocar um fio dental Evitar estar usando pijamas velhos Rasgados Essas coisas todas Que a gente já sabe E aí essa minha seguidora Levou ao pé da letra ali Sabe? Ou distorceu O que a outra lá tava ensinando Ela entendeu que a mulher Tem que viver 24 horas por dia Em função da sedução Da conquista E do erotismo E ela começou a usar Fio dental Calcinha fio dental 24 horas por dia Aí a médica perguntou Qual tipo de calcinha que você usa? Ela foi e falou 24 horas usando calcinha fio dental Então a médica falou Pode ser aí o problema Por quê? Porque os fungos E as bactérias do ânus Tem muito mais Chances de chegar A vagina Quando você tá de fio dental 24 horas por dia Ainda mais na cidade Que ela mora No estado do Ceará Que é quente e virado na peste A pessoa fica 24 horas Ia trabalhar de fio dental Dormia de fio dental Dormia de fio dental E aí o que que ela tinha? Ficando de dias Se a mulher viver 24 horas Em função de conquistar Em função de seduzir O conforto Ela fica onde? Eu já fiz isso também Eu vivia de fio dental Gente, eu dormia de fio dental Acordava de fio dental Eu vivia o dia todo Trabalhava de fio dental Não sei como é que eu aguentava Tem negócio estorando no meu rabo O dia todinho Mas eu não sabia Que era tão prejudicial A saúde íntima Porque com o tempo Tu acostuma E hoje eu uso fio dental? Uso Eu uso calcinha fio dental hoje Mas a mesma mão Que tira a calcinha fio dental Tira uma calçola Verdade A gente tá pensando o que é? Eu acredito Que se tem a química Entre o casal Se tá tudo ok No relacionamento A mulher pode estar com a calcinha Que ela tiver Que o homem vai desejar E não vai interferir em nada É bom usar um fio dental É bom fazer uma brincadeira Colocar um negócio desse Bem aqui no furico É bom É gostoso, gente Mas você viver com um negócio desse Todo o tempo atolado Na tua bunda Isso não é legal É bom que a mulher use um fio dental? Claro que é, gente Sabe o que tá acontecendo? Tem uma galera vindo do extremo ao outro Né? Da idade da pedra Uma nutelagem do caralho Olha, até caiu o meu trem aqui Misericórdia Como eu tava falando Tem que ter um equilíbrio Pode usar um fio dental Deve-se usar um fio dental É bom usar um fio dental É bom provocar o passeio Mas e a tua saúde fica onde? O teu conforto fica onde? Se você não tiver esse equilíbrio Você vai ficar louco Sabe quanto é um conjunto de lingerie? Sabe quanto é maquiagem? Sabe quanto custa andar maquiada? Quanto custa dar o cabelo arrumado? Dá todo mundo que pode Uma mulher que não pode Estar no salão todo final de semana Uma mulher que não pode fazer depilação de 15 em 15 dias Uma mulher que não pode andar de salto alto Uma mulher que não pode estar investindo em lingerie Uma mulher que não pode Gente, e vai fazer o que? Não é mulher por causa disso? Esses dias eu falando com uma pessoa muito inteligente Por sinal, a pessoa é Essa pessoa falou assim Eu acho extremamente sexo Uma mulher de cabelo molhado De vestidinho Sem calcinha De pé no chão Ou de chinelo Então assim Bora viver mais Tem aqueles que adoram uma mulher de camiseta Não precisa ser de político Pra que cabelo de político? Não precisa ser de político Nem existe mais isso, né gente? Ou existe? Enfim Bota uma camiseta Sabe? O cabelo sodo O cabelo jogado Ai gente, não é todo mundo que quer uma mulher montada Maquiada De salto alto De lingeries caríssimas Não é todo mundo que quer isso Então Vamos ter equilíbrio E vamos priorizar A nossa saúde A nossa essência E o nosso conforto Queira impressionar o teu passeio Chamar atenção Seduzir Despertar nele desejo Mas não esquece de você E entenda que o que excita um homem Pode não excitar o outro homem Tem homens que adoram aquela esposa Use fantasias de enfermeira, de médica Pra outro homem isso aí pode ser broxante Então assim, muito cuidado com o que vocês estão levando ao extremo Tá? Muito cuidado com o que vocês escutam Penerem um pouco Será que isso faz parte da minha vida? Será que meu marido é assim? Será que meu marido vai gostar disso? Porque nem todo mundo é igual Eu tô sempre falando isso pra vocês aqui Que nem todo mundo é igual Vou compartilhar com vocês aqui Uma fantasia que meu marido tem Ah tá! E falando da fantasia que eu falei Que ia compartilhar com vocês Que meu marido tem É de me ver Na beira da praia De camiseta Sem sutiã E eu nem tenho peitão Nem tenho prótese E eu pensando aqui Nós ainda não realizamos isso Mas olha Não é nada de chicote na mão De flap Não, não é isso Eu acredito muito no tesão do olhar Sabe? Tu olhar pra pessoa Aquele olhar Independente da roupa que tu esteja Tem que ter cuidado? Tem Tem que ter higiene? Tem Mas como eu falei pra vocês Tudo com equilíbrio Eu acredito muito nesse negócio do olhar Eu acredito muito nesse negócio do toque Então às vezes a gente se monta todinha Mas a gente não tá com sangue quente Não rola química E é isso que a gente tem que priorizar É isso que a gente tem que ver Rever Se tá rolando química Se tem química entre vocês Se vocês se conversam bacana Porque não adianta você querer Conquistar o teu parceiro Só na cama e fora da cama A vida de vocês tá uma porcaria Se vocês só se dão bem na cama Tem alguma coisa errada Eu também sempre falo isso Então vamos nos cuidar Querer agradar o outro É muito bom Mas é melhor Quando você agrada Depois de se agradar Estando confortável na situação Em uma calcinha socada Dentro do Furi O dia todo Minha amiga Não tem que esperar o ano que aguente Beijos Até a próxima Ah, porque não pode usar lingerie De bolinha De cozinha Que não é nada sexo O quê? Retire o que você falou agora Olha isso aqui Olha isso aqui, gente Olha Que coisa mais linda É muita nutelagem, né? Não É muita nutelagem, né? Olha isso aqui É muita nutelagem, né?